Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Fiat Doblou Cargo, né? Realmente, como já diz o nome, voltada para transporte de cargas, ganhou motor 1.8 e retorna às concessionárias por R$ 89.990, tá? Vamos falar tudo desse carro aqui para vocês, ok? Carro que está entrando de linha agora, né? Voltou a ficar em linha novamente, tá? Mas antes de falar tudo sobre o carro, a gente tem que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal para dar aquela fortalecida. É de extrema importância aqui para a gente, então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Variante para transporte de carga volta ao catálogo. Silenciosamente, a Fiat Doblou Cargo voltou a ser vendida pela fabricante 4 anos depois de ter sido tirada de linha. A versão voltada para transporte de carga aparece no site oficial da marca por R$ 89.990, no preço de tabela. Além de contar com 3 opcionais que elevam o valor total para até R$ 96.640. A única opção de motor é a 1.8 e-torque de 139 cv, combinado ao câmbio manual de 5 marchas, substituindo o 1.4 Fire, que era oferecido quando esta variante saiu de linha. Como diz o nome do furgão, a Fiat Doblou Cargo se diferencia por destacar as duas fileiras de assento traseiro, trocando-as por uma área de carga com 620 kg de capacidade. Como parte da conversão, os vidros foram trocados por peças de metal, fechando todo o comprimento para esconder a carga. Obviamente, não é algo que você queira mostrar. O acesso ao porta-malas pode ser feito tanto pela porta traseira quanto pela porta de corrediça lateral. Então, ele continua com essa porta, ok? A única coisa que vai mudar mesmo é que não tem os bancos, obviamente, e também não tem vidro, né? Se apenas uma porta lateral for pouco, a marca oferece uma segunda porta corrediça do lado oposto, por R$ 2.500 extra, tá? É um dos opcionais que você pode adicionar, né? Outro opcional é o Pack Vision, que coloca as janelas nas portas e na traseira de volta, junto ao sensor de estacionamento traseiro, retrovisor interno e limpador e desbeçador traseiro, por R$ 5.000. O último opcional é o Pack Connect, né? Por R$ 1.650, que adiciona rádio com entrada USB e Bluetooth, retrovisores laterais com ajustes elétricos e volante multifuncional com revestimento em couro. Então, esse último aí, né? Para quem vai trabalhar muito com carro, né? E vai ser você próprio, né? Geralmente, quando esses carros são comprados, são de empresas, mas se for você mesmo que for fazer as entregas, é interessante, né? Tem um rádio com entrada USB e Bluetooth e até mesmo volante multifuncional e tudo mais para ajudar, ok? De série, a do Blue Cargo traz ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos com função One Touch para motoristas e o passageiro, travas elétricas, volante com ajustes de altura, predisposição para rádio. Não tem o rádio, mas tem a predisposição para o rádio, local onde você pode colocar. Rosas de aço de aro 15, com calotas, nada de jogo de roda. Ganchos para amarração da carga e computador de bordo. Então, é um carro muito, mas muito simples, tá? Então, é algo que eu fiquei muito triste, porque o carro é realmente relativamente caro pra caramba e não traz nada de diferente, entendeu? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Não é o propósito dele também, né? Neste retorno, o furgão adotou o motor 1.8 e-torque, que entrega 130 cavalos a 5.570 RPM e 19,3 kg de torque a 3.370, tá? Mesma configuração usada em outros modelos da Fiat, como o Argo, o Cronos e o próprio Regner Gate, tá? A única opção de transmissão é o manual de 5 marchas. Outra coisa também que poderia ter vindo melhorada, né? Até por opcional, seria o automático. Mas, enfim, é como eu disse, não é muito o foco do carro, né? Ter luxo, vamos dizer assim. Mesmo assim, seria legal que viesse pelo preço, né? 89 mil reais seria interessante. E eu fiz um vídeo, né? Da Hilux, cabine simples, eu acho, tá? Que eu falei que não precisava de automático e tudo mais. E a galera caiu, desceu em cima de mim, dizendo que porque eu nunca trabalhei. Realmente, né? Nunca trabalhei fazendo entrega dessas coisas, tá? E, na verdade, eu nunca dirigi um carro automático, pra ser bem sincero. Tá? Então, um luxo pra... Se é que a gente chama isso de luxo, né? Pra um funcionário, nunca é demais, tá? Então, 89 mil reais. É quase 100 mil reais. E você não ter, sei lá, uma transmissão automática, alguma coisa desse tipo, né? O carro é realmente relativamente bem caro. Não vem nem com central multimídia, você tem que pagar 1.650 reais pra que ela venha, né? Na verdade, nem uma central multimídia, né? É um radiozinho lá, que você pode botar o USB e um pendrive e tocar as músicas. Enfim, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do carro. Não é algo que me surpreendeu, porque, realmente, a Doblo em si é um carro extremamente caro, né? Então, e extremamente simples. Cheio de parafusos aparecendo, um monte de coisa. Então, já tava esperando algo não tão legal, né? Da Fiat Doblo Cargo. Enfim, deixem nos comentários aí o que vocês acharam do carro. Comentem aí se vacilaram em alguma coisa, ou se deixou de vacilar, se o carro tá com custo-benefício bom, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. Se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais. E aí Obrigado.